Fala pessoal, voltamos mais uma vez com o nosso gameplay de Dark Souls 2 para Playstation 3 com a Deneb, a nossa druida. Voltei aqui para Majula, nós vamos ocupar o nosso nível, aumentar o nosso Estus, fazer os devidos ajustes que a gente deve fazer. Como eu já tenho a minha fé e a minha inteligência no ponto que eu gostaria de deixar, eu vou começar a aumentar um pouco o meu vigor, para o meu HP ficar um pouco mais alto e eu não sofrer tantas mortes. E vamos dar upgrade no nosso Estus aqui. Aproveitar também e queimar aqui na fogueira os dois ossos sublimes aqui. Uma coisa que eu não falei nos vídeos anteriores é que a Melenchia tem um item que se chama Bragg Bug. Esse item você só pode usar se você não estiver fazendo co-op e ela re-estoca esses itens a cada alma grandiosa que você ganha, ou seja, depois da pecadora ela re-estocou. Aumentando o preço, ela estava em 6 mil cada um, agora foi para 12 mil. Esse item dá um upgrade de 20% na sua defesa e no seu ataque. É bem útil aí se você tiver dificuldade em alguns chefes, só que é um item ilimitado. Então você tem que usar, geralmente eu recomendo você usar quando você já está entendendo um pouquinho mais o move set dos chefes. E se você tiver as almas aí para queimar nesses itens, ele pode ser útil aí nos chefes futuramente. Aqui eu vou... Comprar alguns itens da Melenchia. Porque tem outra coisa que a gente não fez, que foi pegar o anel de... Anel de serpente prateada mais um, que é comprando... Mais de 10 mil almas de itens com ela. Você consegue pegar, você consegue falar com ela e ela lhe dá um... Ela lhe dá um anel de serpente prateada mais um, que faz você ganhar 10% a mais de almas dos inimigos derrotados. Então a gente vai comprar alguns itens aqui. E vamos falar com ela, para ela lhe dar um anel. Outra coisa que nós podemos fazer, aqui em Majula. Vou voltar aqui mais tarde. A gente pode comprar um anel da gata ali, que a gente vai precisar mais adiante. Mas por enquanto a gente não vai precisar dele, então... Eu só vou ficar aqui com o anel de serpente prateada mais um. E a gente vai... Direto lá para o vale da colheita. Para continuar aí a nossa... Exploração... Exploração do vale. No vale, na verdade... Não tem nenhum chefe. Só que... No momento que você sai do vale e entra no Pico do Erosi... Você encontra um chefe chamado Demônio Cobiçoso. E tecnicamente ele é o chefe do vale. Então... Nós vamos fazer até o Demônio Cobiçoso... Nessa gameplay aqui, tá? A gente vai seguir aqui pela... Pelo veneno. Matando os esqueletos que aparecem. Os esqueletos são fracos contra... Contra dano de impacto, tá? Como a gente viu lá na... No chefe dos lords dos esqueletos a gente viu que eles eram fracos contra dano de impacto. O veneno... Você praticamente é impossível de... Não pegar veneno nessa área. Mas eu recomendo que você use aí umas viagens da vida para... Combater a perda de HP enquanto você está... Caminhando no veneno. Aqui nós vamos pegar mais uma semente de fogo. E vamos encontrar... Aqui mais um ramo de outrora. Vamos encontrar o Gavlan de novo. Essa é a segunda vez que nós encontramos o Gavlan. Na próxima vez que nós encontrarmos o Gavlan, vai ser a definitiva lá nas portas de Faros. Vamos. Falamos com ele para se mover então lá para... Lá para a porta de Faros que a gente vai encontrar ele com um estoque ilimitado de itens de veneno. Para quando a gente precisar. Esse inimigo aqui... Eu dei sorte de não morrer agora. Normalmente esses inimigos dão um hit kill com essa magia deles. E olha... Passamos desse primeiro gigante. Esses gigantes também podem ser usados para farmar medalhas do sol Só que é bem raro eles droparem Mas como tem dois aqui na frente que ficam bem perto de uma fogueira São bem convenientes aí para você farmar Aqui também nós temos esses hollows Que são os prisioneiros Eles dropam alguns itens que aumentam o seu drop de itens Recomendo você farmar pelo menos o peitoral deles Que pode ser útil A gente não vai farmar agora para não perder tempo Mas pode ser bem útil E esse é um bom lugar para farmar porque é perto de uma fogueira Aqui a gente vai utilizar esse gigante para quebrar uma porta aqui para a gente Pode ser bem chatinho de conseguir ele vir para cá Aqui está Uso E aí 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 Matamos o gigante pegamos os itens atrás aqui da a parede que ele quebrou pra nós E aí No caso aqui eu vou voltar pra fogueira Porque eu esqueci de equipar um detalhe aqui pra gente mostrar Outro uso interessante das magias Você pode usar uma tocha Ou você pode Usar a magia Cast Light Pra você passar nessas áreas Que tem veneno E poder enxergar o caminho É bem interessante você usar essa magia de de iluminação aqui porque ela facilita bastante aí a Isso aqui é muito importante resina de pinho podre Vamos botar a luz e agora a gente pode enxergar o caminho Pra sair dos túneis Essa é a utilidade das magias aqui no Dark Souls A gente vai cair aqui também pegar um item e seguir pelo túnel aqui pra pegar mais um ou dois itens Deus E aí e aí E aí e aí E aí E aí os itens aqui na mão, acabou a magia bem na hora, e a gente vai usando aí as nossas joias da vida, se você ficar sem joias da vida, lembrando que a Melenchia vende as joias da vida infinitas. Nessa parte aqui a gente vai ter, tem duas maneiras de fazer essa parte aqui, isso aqui é uma armadilha, logo que você entrar você vai ser atacado por 4 ou 5 inimigos aqui daqueles com as foices, e também existem alguns hollows aqui no meio do da arena para dificultar sua vida, você pode usar aqui a arena, dessa forma aqui, deixando eles atacar e contra atacando, o que não deixa de ser perigoso né, você pode fazer o seguinte, você pode pegar, largar uma magia anseio no meio, e deixar eles irem até lá para atacar a magia anseio, enquanto você dá cabo dos inimigos aqui. Repita enquanto necessário, quando tiver só mais um, a coisa fica bem mais fácil. Fica fácil, mas também não é tão fácil. Aproveitar que nós temos a magia e vamos evitar maiores contratempos aqui. Pronto, terminou nossos problemas com esses grandões, agora a gente só coleta os espólios aqui. e particularmente já podemos seguir para a área do chefe do vale da colheita. Um outro detalhe nessa área é que tem um daqueles lagartinhos azuis escondidos aqui. E esses lagartinhos azuis, eles são bem fracos contra o nosso martelo, então a gente vai equipar o nosso martelo de novo. equipamos o martelo, aqui vai dar para ver o lagarto, a gente só vai correr até ele e dá dois golpes, um só chegou, aí coletamos os espólios. E aí naquele buraco você não cai, senão você vai morrer, e aqui tem mais um ramo de outrora. Por hora nós não vamos precisar mais da magia de luz, então eu vou desequipar ela. E no lugar dela eu acho que eu vou colocar... essa magia de... isso aqui, vamos lá. Seguindo então, vamos passar pelos inimigos... aqui. Esses aqui são extremamente fáceis de dar backstep. Se a faca tivesse um pouquinho mais, o padre teria dado hit kill nele. Nessa sala tem dois inimigos, nós vamos deixar o primeiro vir aqui para não enfrentar os dois ao mesmo tempo. Pronto. E aqui nós vamos... vamos ir nessa área agora... para pegar... um item aqui numa... trava de faros. nós temos um anel corta veneno. Não é uma grande ajuda, mas qualquer ajuda é... é bem-vinda. já vamos equipar ele aqui... para a gente poder pegar aqui mais um frasco... de estos. O anel não foi suficiente para a gente... deixar de se envenenar. nessa área é onde fica o chefe da fase. O chefe do... do vale da colheita. Esse chefe não é nada... não é nada difícil... é super fácil. mas além dele ser fácil... o jogo ainda te diz assim ó... tem uma manha para matar ele mais fácil ainda. vamos dar cabo desses inimigos aqui... para não incomodarem. e agora nós temos... um pulo... para a gente executar... e acessar uma área... meio escondida no jogo... isso é claramente visível né... mas... onde a gente vai pegar um item que o jogo... está te dizendo assim... vai lá e... usa no próximo chefe isso... porque... vai ser muito mais fácil você... ganhar dele assim. Aqui nós temos um inimigo chamado manequim. é o primeiro manequim que nós vamos encontrar. A estratégia que eu uso contra eles... é a mesma que eu usei no cais de ninguém. eu equipo um escudo arredondado... e deixo ele me atacar... até eu chegar nas costas dele. eles são perigosos porque eles... porque eles podem causar sangramento. quando eles fazem esse pulo... normalmente é uma boa oportunidade de dar um parry para eles. que eu tenho que cuidar se não eu vou morrer. usando a espada então para terminar com eles... os manequins no pico da colheita não usam garras... são um pouco mais fáceis de lidar. Esses com garras são... meio chatinhos. também são suscetíveis a anseio. Droga! Morre! o ataque era para ter matado ele. o ataque era para ter matado ele. vamos lá! a gente pode correr até o chefe. a gente pode correr até o chefe. a gente pode correr até o chefe. ali que eu poderia ter... facilmente lidado com os manequins mais. vamos de novo então. vamos atacar antes deles nos atacarem. vamos atacar antes deles nos atacarem. os manequins do pico terror são... os manequins de pico terror são... Mais fácil Aqui o jogo vai dar um crossbow Pra gente, vai dar algumas flechas Alguns dardos, dizendo assim Você pode jogar dardos lá no chefe Que ele vai ficar muito mais fácil Então a gente vai pegar esses dardos Vai equipar eles Já estão equipados Vamos equipar um crossbow aqui Vamos equipar A besta Eu vou equipar a besta mais leve Até pra não Porque não vai fazer diferença E daí a gente vai fazer o seguinte Vai Entrar na sala do chefe com a besta equipada E já vai olhar pra cima Na hora que entrar Na sala do chefe Quando você olhou pra cima Você vai ver Quatro vasos Do lado tem uma sala Mas só tem um Outem útil naquela sala Cinco vasos Atirando aquelas flechas que você pegou São as flechas pesadas Só essas vão quebrar os vasos Você quebra esses vasos E o demônio cobiçoso vai ficar Completamente inerte A sua presença Ele não vai te atacar Tá vendo lá Quando ele tá comendo O dano é menor No momento que ele para de comer Você aproveita e ataca Um chefe que já era fácil Essa manha ficou Mais fácil Fora aquela morte de bobeira Por esquecer de usar ansei Uma área bem fácil Terminamos aqui então Vale da Colheita Vamos seguir no próximo vídeo Com o Pico Terroso Fiquem ligados aí pessoal Para os próximos vídeos aí Com a Deneb E um abraço E um abraço aí E um abraço